Michele respira mais aliviada. Uma grande vitória para Michele como mãe, uma grande vitória para a sociedade, a Napolina, uma grande vitória para todos. Os desembargadores da primeira câmara criminal do Tribunal de Justiça de Goiás decidiram por unanimidade que o responsável pela morte do filho dela deverá ir a júri popular. O crime aconteceu em outubro de 2020. O empresário Cristiano Mamédio da Silva estava dirigindo uma caminhonete em alta velocidade e ao furar o sinal provocou um grave acidente numa avenida de Anápolis. O veículo de carga tombou e duas pessoas morreram na hora. Uma das vítimas foi Emmanuel Felipe, de 15 anos, filho de Michele. Já era esperado pelas autoridades que o homicídio doloso fosse reconhecido por embriaguez ao volante. Mas a justiça foi além e considerou que Cristiano Mamédio, ao dirigir em alta velocidade e furar sinais de trânsito, tinha assumido o risco de matar uma pessoa. O sujeito circular em alta velocidade no centro urbano de uma cidade, seja que hora for, ele no mínimo está sendo indiferente ao resultado que ele provoca. E o que provocou? Duas mortes. Duas mortes. Imagina as dores por trás, as famílias que ficaram sem essas pessoas. Segundo o titular da delegacia de trânsito, com essa decisão, a justiça dá um grande passo ao entender que dirigir embriagado é crime e precisa ser tratado com prioridade. Até essa decisão, uma minoria, eu acredito, estima 5% dos homicídios acontecidos no trânsito, mesmo vinculados a embriaguez ao volante, excesso de velocidade, reincidência, eram tipificados como culposos. Isso tem uma consequência processual muito grande. Um exemplo, mesmo que o motorista seja preso em flagrante, caso a tipificação seja culposo, é impossível converter essa prisão em prisão preventiva. Então, ele necessariamente vai ser solto na audiência de custódia. Então, tipificar o homicídio como culposo ou doloso tem inúmeras consequências. Até então, a gente estava vendo crime de trânsito como estatística. Mas quando você vê algo acontecendo, isso abre precedentes para que outros não façam, para que outros tomam como exemplo, para que outros repensem suas atitudes. Se for beber, não dirija, não avance o sinal, não ande acima do permitido. Então, isso tudo serve de exemplo. Ainda cabe recurso à decisão do Tribunal de Justiça. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma